Na, 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 na Na, 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 na Profunda solidão, gota maior que o mar Corre do meu olhar uma imensidão Tudo passa nessa vida Nada é por acaso nessa criação Se o vento não empurra o tempo Leva a onda e a saudade Que reside além do horizonte E se espalha no oceano Transformando um minuto em um ano Que não quer acabar Tempestade vai passar Tudo vai ficar melhor Você tem que acreditar Logo vai brilhar o som Boa sorte pra nós dois O que tem de ser será Se demora tudo volta ao seu lugar Tempestade vai passar Tudo vai ficar melhor Você tem que acreditar Logo vai brilhar o som Boa sorte pra nós dois O que tem de ser será Se demora tudo volta ao seu lugar Profunda solidão Gota maior que o mar Corre do meu olhar uma imensidão Tudo passa nessa vida Nada é por acaso nessa criação Se o vento não empurra o tempo Se o vento não empurra o tempo Leva a onda e a saudade Que reside além do horizonte E se espalha no oceano Transformando um minuto em um ano Que não quer acabar Tempestade vai passar Tudo vai ficar melhor Você tem que acreditar Logo vai brilhar o som Boa sorte pra nós dois O que tem de ser será Se demora tudo volta ao seu lugar Tempestade vai passar Tudo vai ficar melhor Você tem que acreditar Logo vai brilhar o som Boa sorte pra nós dois O que tem de ser será Se demora tudo volta ao seu lugar Tudo vai ficar melhor